Pelo menos 88 crianças e bebês, dentre essas crianças, né, bebês, aguardam um leito de UTI no estado de Pernambuco. Nos últimos dias, dois bebês morreram na fila de espera, dá pra acreditar? Cacá Barbosa tem mais informações. Dois bebês morrem no Grande Recife à espera de vagas de UTI. Uma criança de um mês foi a óbito ontem e na última segunda-feira um menino de 11 meses também morreu na fila. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 228 solicitações de leitos de terapia intensiva em Pernambuco. O índice registrado entre 15 de maio e ontem é o maior nos últimos dois anos. Na semana anterior, de 8 a 14 de maio, foram 140 solicitações, enquanto no mesmo período do ano passado eram 58. O número de crianças que ontem aguardavam vagas em UTIs era de 88, sendo 73 crianças e 15 bebês. Desse total, 73 apresentavam diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave. O que é grave é a situação no Pernambuco. A gente precisa jogar o lofote nessa situação, que é dramática, que é trágica, que é angustiante, revoltante, que é a falta de leitos de UTI para bebês no estado do Pernambuco. A gente está falando de quase 100 bebês e familiares desesperados aguardando por um leito de UTI. Nessa segunda-feira, o Ministério Público de Pernambuco recebeu uma lista, que foi enviada pelo governo, com os 93 bebês que aguardam uma vaga em leito de UTI no estado. Como disse o Cacá, a gente já teve duas mortes, pelo menos. O primeiro caso confirmado aconteceu no Hospital Barão de Lucena, no Recife. Na segunda-feira, um bebezinho de 11 meses. A segunda morte de uma bebê de um mês, na madrugada de terça-feira, a criança estava sendo preparada para ser transferida para uma UTI, mas aí teve uma parada cardiorrespiratória na UPA. Estava na UPA ainda, do curado, em Jabotão dos Guararapes, ali na região do Grande Recife. Queria falar de dois casos, em particular, de duas crianças, o Ravi e o Arthur. No caso da família do Arthur, o Arthur Lima, do nascimento, tem um mês e três dias de vida. Ele teve um diagnóstico de bronquiolite. Ele está esperando ainda por um leito de UTI. A mãe diz que o Arthur já teve cinco paradas cardiorrespiratórias ainda na unidade de pronto atendimento e continua com a espera. Não tem leito e não tem médico. O que dizem os familiares que desde sábado não tinha cirurgião por lá para fazer cirurgia? Não, para fazer acesso venoso, para conseguir fazer acesso venoso no bebezinho para receber medicamento. Eles estão com urgência de um médico plantonista, cirurgião pediatra, para fazer esse acesso nas crianças. Muitas, por serem bebês, não conseguem ali o acesso e não estão, portanto, tomando nenhuma medicação, correndo altíssimo risco de vida. E tem um outro caso, que é o do Ravi, também aguardando o leito de UTI. O Ravi nasceu em 14 de abril, portanto, tem um pouco mais de um mês. Foi atendido primeiro na UPA de Caxangá, zona oeste do Recife. Precisou ser transferido para o Hospital Barão de Lucena com pneumonia. Aí ele foi transferido com uma promessa de que haveria um leito de UTI. Quando chegou em Barão de Lucena, não tinha vaga. Teve a promessa, foi transferido, chegou lá e não tinha vaga. E desde então, e a gente precisa entender por quê, por que não tinha essa vaga. Desde então, a mãe e o bebê, o Ravi, estão na emergência pediátrica dessa unidade. A família, no fim de semana, tentou acionar o Ministério Público de Pernambuco. Sabe o que aconteceu, gente? Eles não conseguiram atendimento porque era fim de semana. Não havia atendimento do Ministério Público porque era fim de semana. Foi isso que a família ouviu. É o mesmo Ministério Público que informou que não havendo leito de UTI na rede própria ou conveniado, o Estado do Pernambuco tem o dever de promover a obtenção de leito de UTI na rede privada. Dizendo que tem pena de multa, tem risco para o gestor responsável. Informou também que a promotoria de justiça e da defesa da saúde da capital a pura denúncia de falta de médicos no Hospital Barão de Lucena, que tem inquérito civil rolando, constando que esse problema persiste desde 2018 e que se revela de forma mais dramática agora com a situação atual. Agora, eu fico me perguntando, imagina esses pais desesperados, que não sabem mais o que fazer, recorrem ao Ministério Público Federal, esse mesmo que está denunciando, num fim de semana, pedindo urgência para que esse filho seja atendido, porque tinha a promessa de um leito e simplesmente houve o quê? É fim de semana, não vai dar para ajudar. Essas crianças estão correndo risco de morrer, como já morreram dois bebês. Não dá para aceitar, não dá para aceitar. O Estado tem que contratar leitos urgentemente. Contratação emergencial, a gente não vive falando de contratação emergencial, faz obra daqui, não sei o quê. Contratação emergencial de leito e de UTI. Não dá para aceitar bebezinho morrendo porque não tem médico e porque não tem leito de UTI. É gravíssima a situação no Pernambuco.